Sete restaurantes de Vila Velha de Rodon puseram a panela ao lume e cozinharam as sopas de peixe. O primeiro festival desta especialidade local, com sabor a Rio Tejo, quer dinamizar os sabores tradicionais e mostrar as verdadeiras sopas de peixe. São mesmo sopas, não são migas, não é sorda, porque o pão não é misturado. O pão é colocado às fatias, inteirinhas porque era o pão duro de antigamente. E aqui na nossa terra havia sopas para todo o gosto, como eu disse há pouco, até as sopas de cavalo cansado. Fernanda Geraldo aprendeu a fazer sopas de peixe há 12 anos e não guarda segredos quando lhe perguntam pela receita. É basicamente uma cebolada bem apurada, com cebola, alho, louro, tomate, deixar refogar muito bem e depois tem aquela erva, aquela erva de sabor intenso e de paladar muito agradável, não é? Que retira-se depois essa erva, não é? E depois juntamos o peixe que está previamente, ou o carpo ou o barbo, que já está previamente com um bocadinho de sal, vai a cozer nessa base. E depois retira-se o peixe, temos sopas de pão e pomos um bocadinho de vinagre, nós aquilo utilizamos, não sei se um bocadinho de vinagre é um segredo, mas eu não tenho problemas em revelar segredos. A organização diz que a adesão dos restaurantes foi decisiva para o sucesso do festival, que abre portas à promoção de outros produtos locais. E portanto, a partir do momento em que os restaurantes aderiram, isso para nós foi realmente o primeiro passo. E depois, a partir daí, a população também reconheceu que era importante e estamos aqui todos a trabalhar nesse sentido. Os empresários, a nível local, com os seus produtos, porque isto também é para eles, porque antes de comer as tais sopas de peixe, por exemplo, temos os aperitivos, temos os queixos, temos os chouriços, temos os presuntos, que são muito bons, de muito boa qualidade. E depois, no final das sopas de peixe, temos também os doces. O programa do festival não ficou apenas pelos restaurantes. Ao longo de três dias, houve ainda espaço para a promoção de produtos locais, cozinha ao vivo, teatro, passeios de barco e visitas guiadas a vários pontos do concelho.